Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, vou continuar com o Manchelato sim né, calma. Por isso que ele tava pedindo aí, arrumou esse lado de volta né. Não parei não cara, fizemos intercalada mesmo porque o PC voltou mais ou menos né. Tô querendo trazer mais jogos de PC pra essa semana né, mas semana que vem eu volto no normal. Inclusive hoje tá saindo esse episódio aqui, às 8 horas da noite, beleza? Mas eu queria falar mesmo galera, é que eu tava dando muito rage, não tava conseguindo jogar porque o Manchelato é assim mesmo, sabe? Só que eu esqueci velho, que eu jogo nessa câmera especial mano, eu sempre esqueço essa droga. Não sei porque eu mudei ela mano, sei lá. Mas eu sempre jogo nessa câmera especial né, e eu jogo bem melhor nela. Mas vamo lá cara, tô ali com a setinha azul, não tem problema. Agora eu vou tentar jogar direito, sem dar rage cara. Tô ligado que eu tô dando deslike do vídeo por causa do meu rage né, então vou parar então cara. Eu também acho que eu tenho que maneirar nisso aqui velho. Tô dando muito, muito, muito rage cara. Tem que parar com isso né, então vamos jogar da forma certa aqui. Até nessa câmera né, que pra mim é melhor pra jogar. Então vamos lá velho, partida contra o Evian. Câmera aqui velho. Lembra que no início do outro Manchelato, eu jogava com essa câmera aqui. Dava do certo. Início não, até no último episódio do outro Manchelato que eu fiz nesse canal. Eu terminei jogando nessa câmera né. Sei lá, parece que nessa câmera eu jogo bem de roubado velho. Vamos lá então. Nossa, a gente tem em cima do goleiro velho. Pelo amor de Deus gente, Samuel. Nirei no canto velho. Vai. Ah, mentira que não foi mano. Como que não foi galera, me explica isso cara. Ah, parou né velho. Ah velho, a gente tá no canto velho. Ah mano, como é que o cara já sabia que ia pra lá mané. Pô, tinha duas opções. Ah, muito calor velho, na moral. É muito estranho cara, é muito estranho o Manchelato cara. Tá muito estranho. Eu não consigo tipo fazer nada, tá ligado. Ah, muito estranho, é muito estranho, é muito estranho cara. Não era assim antes cara, não era. Eu jogava na terceira temporada da... De boa cara, de boa. Não tinha essa palhaçadinha. Tá muito estranho velho, na moral. Nossa, nem evoluo mais. Tá, tá osso mané, tá osso. Vamos lá, décima rodada aí. A gente lá atrás né, porque a gente não faz nada. Ó, tava pertinho do líder, agora não tá mais. Mas vamos lá. Contra o Lorien agora. Fica em casa. Tô com a setinha verde, tem que fazer alguma coisa né velho. Ó, acho que eu tô com o Javier Zanetti velho. Isso aqui deve tá jovem né, que ele deve ter se aposentado já. Vamo lá. Boa mano, isso aí, é disso que tá falando rapaz. Quero ouvir mano, isso aí. Pô finalmente. Caralho. Essa jogadinha que eu gosto hein. Isso é equilíbrio cara, olha só. É isso que ia acontecer sempre. Não fica roubado não. Boa, tá lá mano. Ah mano, pô. Acho que o cara perde a bola de uma forma burra mano, na moral. Eu vi isso que dá raiva velho, eu vi isso que dá raiva velho. O cara não sabe o tomo pela bola direito não velho. Pô, sou eu que joga nessa merda. Eu sou mais desarmado nessa merda. Uou, quase. Vai gente, pega a bola mano. Deixa os caras brincar no ataque, olha só. Pô, fica tocando brincamento de boneca ali velho. Qual foi? Nossa, foi erradaço. Tá bom, será que eu saio agora? Sai nada mano. Vai monstro, vai monstro. Vai monstro. Ah, acredito cara. Pô, não esperei ainda, eu dei mole. Agora eu admito que foi isso meu velho. Não, vou sair mano. Por que eu saio? Mas vamos ganhar essa velho, vamos ganhar. Com certeza velho. Margot. 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 Tocou na frente. Nossa. Boa monstro. Isso aí tem que riscar de fora de área também. O cara mal faz isso. Mas tá lá galera, gol da vitória aí. 1 a 0, logo no início do jogo. Os caras ali encostaram na bola, se for a verdade. Antes de fazer o gol. Mas tá lá, 1 a 0, gol meu. Vamos lá então. Passada contra quem agora? Mas tô gostando, agora tô gostando porque essa câmera aí é menos apelona cara. Sempre gostei de jogar nessa câmera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero acelerar. Quero aceleração e velocidade também né cara. Precisão de chute. Vamos lá. 80. Já tá quase potência de 88 já né velho. Meu Deus. Aí sim mano. Deixa eu ver o que mais aqui. O que mais aqui é especial. Mais nada né. Vamos lá então. Próxima partida. O EF Champions League começou hein galera. Vamos lá. Partida. Ih rapaz. Contra o Saint-Etienne. Mas deu uma boa descansada hein. Dei uma boa descansada velho. Duas semanas aí. Depois partida contra o Gingamp e o Soshou mané. Ih. Mídio que vem tem PSG mané. Tem Equador. O Toulouse. O Stade Remis. O Stade Renat velho. Aí sim ó. Tem uma oitava ali com 15 pontos né. Classificação. Deixa eu ver. É. A gente tá na zona pra Europa League mas. Eu quero o Champions velho. Eu quero o Champions e eu tenho certeza que a gente vai conseguir velho. Tenho certeza absoluta velho. Eu vou alcançar essa velho. E fui o melhor jogador da partida passada velho. Mas vamos lá. A partida agora contra o Saint-Etienne galera. Essa foi uma partida muito da hora. Tô com a setinha verde. Ali ó. Sai e o El Coltari tão ruim. Vai cá chato. Ah. Vamos lá. Let's go. Passei monstro. Triângulo mané. Pô. Pô. Triângulo velho. Pô. Bala do triângulo mano. Pô. Tá vendo que eu tô passando. Tô na frente. Tem mais ninguém na minha frente. Pô. Os caras cismam e mandam um x. Vai. Entra na área. Ah mano. Para. Para. Para mano. Finalmente demorou muito tempo até o pé direito. Mas não assim cara. Ele demorou muito pra se recompor lá. Ficou rentiladinho. Pô. Tô esperando ele virar com o pé esquerdo. Caraca mano. Boa mano. Vai lá. Só fazer. Ah. Goleiro. Dá rebote mano. Não dá mano. Não. Ah. Pô. Deixaram um porra. Muito fácil esse gol pros caras velho. Foi muito fácil velho. Como assim? Nem entendi agora não. Na moral. Foi muito fácil. Olha só. Pô. Pô. Ninguém ali é marcando velho. Ah. Ah mano. Samuel. Caraca. No gol mano. Por que que tu não fez essa mano? Olha só. Aí. Boa molecote. Pô. Falei. Esse Herreira é o melhor atacante do time cara. Ele tem que ser titular. Tira esse Bacaio. Como é que mesmo? Bijamista. Não. Oscila né? Pô. O que ele oscila lá? Ele faz alguma vez. Mas não é muito bom não. Assistência minha ainda. Detalhe. Eu acho. Assistência minha. Boa mano. Mais uma assistência hein. Mais um. Vira mano. Isso. Boa mano. Assistência magistral velho. Caraca. Olha o Sila aí. Só falar dele. Acho que ele não ia fazer mano. Agora sim. Esse ataque tá perfeito mano. O Sila tem que estar na ponta. Não é travante não mano. Pô. Olha o que foi. Mais uma assistência aí velho. Mais uma assistência aí velho. O bar de bola ali ó. Virou e bateu. Virou e vacilou também. Colaborou com nós. Colaborou com nós velho. Isso rapaz. Boa. Zolaro. Ah mano. Pô. Só pegar velho. Excelente. Olha só. Olha só. Ah não velho. Ah mano. Pô. Se eu tomar esse gol por erro meu velho. Próximo eu vou dominar no peito mano. Nem saber. Ah não cara. Olha só. Ah dá muito mole cara. Pô. Olha isso gente. Pô. Isso era passado normal. Lizinho sim velho. Mas é burro cara. Pô. Não sabe marcar não cara. Pô. Ah mas eu vou correr pra frente. Quero se você não sabe mano. Sai mané. Desiste. Pô. Vai conseguir não. Aguentou muito bem a carga. Tipo. Palma goleiro de merda. Pô. Ah caraca. Última chance vai. Ah. Vai vai. Boa mano. Boa Tienê. Ah mano. Pô. Vou passar por dentro. Caraca. É muito roubado. Muito roubado cara. Essa fala de marcação pra mim foi muito roubada cara. Na moral. Muito estranho. Muito combinado ali velho. Sai louco. E se não tivesse dois gols? Será que os caras iam fazer? Nem li velho. Certeza. PSG ganhou de 4x2 velho. Que merda velho. Ah meu deus do céu velho. Ah vou pular velho. É ruim que eu jogo partido assim velho. Na moral. Pô. Nessa fase ainda. Maluco. Acaba dá mais regia ainda. Boa. Provavelmente ganhou. Assim é o jogo. Pô. Tô uma oitava ainda cara. Pô. Tá vamo lá. Tá lá. Golaço mané. Pô. Que intenso não velho. O do meio de campo escambau velho. Caraca. Pô lá sim. Dane-se. Dane-se. Passo mesmo. Golaço. Eu tava marcado. Ainda dá pra chegar na área. Então eu vou marcado aqui mesmo. Dane-se. Golaço. Tá lá mano. Mais um. Mais um. Chora mais. Chora mais. Quem tá chorando agora? Esse otário. Sou eu rapaz. Pô. Agora nem foi mané. Olha a golaço. Nossa. Veio dois gols em. Dezesseis minutos. Calma. Fazer o gol fora da área mesmo. Não tem jeito. Os caras não deixam chegar perto. Nossa. Que isso. Eu mesmo. Putz. Mano. Mas que isolência. Nem metade velho. Não tem um dia agora não velho. Mas tá lá galera. Dois a zero. Dois gols mesmo. Um direito a gol de meio de campo velho. Dane-se. Vamos ver se a decisão que é o melhor. Ah lá mano. Eu queria tá fazendo. Eu queria ter feito há tempo já velho. Vamos lá. Muito chato isso. Como é que eu sou essa aí velho. Ah. Esse técnico tem que tá bebendo cara. Esse técnico tem doença mental velho. Só pode. Ah na moral velho. Fiz dois gols. O cara mentira. Meu Deus do céu velho. Doente velho. Só pode. Ah. Que tiro cara. É o que eu vi. Esse técnico é meio doente né. Mas tá aí cara. Deus a zero de novo. Tive que fazer mais dois gols aí velho. Ah bom galera. O que vocês acharam aí? Comenta aí velho. Já já tô sendo esse time velho. Se Deus quiser. E tem que achar o melhor também. Não é qualquer um que eu gostei não. Vamos ver aí. Nossa PSG ganhou mais um. Parece uma partida contra ele velho. Tem oito velho. O técnico me tirou ainda cara. Fala sério hein. Cinco gols na temporada. Mas então é isso aí galera. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like. E seu favorito cara. É. Uma estrela tá aí de volta. E agora eu vou trazer isso com mais frequência também. Tanto quanto. Tanto como a Master League. E eu tô pensando fazer cara. Tipo assim. Essa semana agora. Tipo assim. Na partir da segunda-feira. Semana que vem. Começar uma semana RE. Tá ligado? Semana. Uma estrela tá ligado. Assim como eu fiz com a Master League também. E. Mas agora eu vou tentar organizar tudo direitinho. Tá ligado? Vou fazer o vídeo tudo adiantado. E. Vou deixar. O pano. Tá ligado? A noite inteira. Chega lá na hora. Você vai publicar. Programar os vídeos e tudo. Entendeu? É o que eu tô falando. E. Estamos com muitos dois pontos. Aí sim. Ó. Tem que ganhar cara. Senão não dá certo não. É. É isso aí cara. Tô pensando fazendo na semana. Uma estrela. Do que vocês acham? Comenta aí. Tô pensando fazer uma vez por mês. Não. É. Uma vez por mês. Ou a cada dois meses. Fazer uma semana né. Pra um jogo. É. E esse mês. Que eu tô querendo fazer por uma estrela. Só não sei. Se vai ser essa semana agora. Mas tô pensando ainda. Beleza? O que vocês acham? Ai. Cadê que fazer um negócio aqui ó. Cadê? Ah. Não dá. É. Botar o. Receber a oferta de times do topo né. Mas não dá agora. Mas é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquecer seu like favorito. E é nóis. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra falar. Ah. E salve aí pro. Richard Silva. Acho que é Richard Silva. O nome dele. Salve pro. Vinicius. Que pediram salve. E salve pro. PV mano. Paulo Vinicius. Que é o gameplay zero grau. Inclusive o canal dele. Tá na descrição. Beleza? Então é isso aí galera. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui.